e aí galera do controle 2 tudo certo a gente está de volta aqui na nossa mario maker extravaganza porque essa semana é o mês do mario maker todo mundo aqui no canal todo nesse jogo e a gente vai jogar hoje as fases do edu exatamente você tem acompanhado as lives dele sabe que ele faz muita fase é um cara fazedor de fase e a gente hoje vai vencer algumas delas todas são muito é legal que o amigo tem aquele cabelinho dele é coisa muito simpática eu já fui desafiado a vencer essa fase que ele fez aqui do controle 2 que eu bilol e 2 e é isso que a gente vai fazer agora tá vambora vou vencer sem dúvida nenhuma essa daqui vai ser uma coisa muito simples está se acha que está lidando com quem está lidando com o leão aqui cara o leão que manja muito das paradas pera aí que isso já estou subindo já cara calma eu sou mestre nesse jogo não você caiu calma 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 como eu estava dizendo eu sou mestre nesse jogo tá eu sou muito bom nesse negócio tem o bichinho aqui que está vindo tem o outro eu tenho que evitar aquilo ali eu vou evitar ele totalmente vindo direto pra cá sai da minha frente véi sai da minha frente que eu tô chegando quando o cara é bom o assunto é outro quando o cara é bom o assunto é outro cara o assunto é outro quando o cara é bom gente alguém me segura a fase você ganhou passei passei cadê tudo aqui cara cadê tudo aqui véi que fase facin nossa não só acho que eu dei uma sorte violenta nisso aqui tem uma fase dele aqui que se não for a melhor é a que tem o melhor nome pelo menos que é aves de rabila isso daqui vai ser a coisa mais tranquila do mundo pro leão porque o leão é o mestre desse jogo véi o leão é o mestre desse jogo opa me dá o cogumelo muito obrigado a gente vem aqui agora e não dá pra pular em cima da cabeça desse bicho ai meu você morreu não dá pra pular naquele bicho não você vai morrer eu nunca tinha visto o bicho daquele você pula em cima dele você sai voando tem um copo aqui então peraí fala que dá pra entrar aqui edu 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 seu bila que isso cara eu quero voltar pra cima daquele bicho eu quero voltar pra cima ai entrou beleza beleza é o seguinte esse bicho ai com casco duro se você pular em cima do que voa ele não morre não ele voa por isso que é aves é aves de rabila acho que é isso aqui ó você vai assim ó o problema é que o cara vai indo pra cima leão você morreu eu não acredito eu não sabia que ele ia pra cima Nilce peraí eu vou fazer estilo leão tá eu não vou eu não vou eu não vou brincar eu vou sair pulando jogo sério amanhã tá ele te desafiou eu queria muito pegar uma botinha dessa não não dá peraí se eu vier aqui ah pra isso não tira minha botinha não ao fogo ao fogo ao fogo ao fogo ao fogo ao fogo esquece a botinha vamo lá dona Nilce vamo lá dona Nilce vamo lá dona Nilce opa uuuu direto para um incêndio droga não dá pra passar por isso daqui edu eu mudei minha opinião em relação a você tá você não é uma pessoa boa você não é um cara de bom coração essa fase aqui é pra acabar com com a amizade é acabar com a amizade acabar com a autoestima não bastava ter ido embora de Vancouver e embargada a gente aqui é exatamente é ai caramba não tava bom pra você é né você tem que zoar mais ainda tá calma 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 me dá essa folha esse porcaria vai cair cai logo seu porcaria passa pra lá seu porcaria olha o espinho olha o espinho olha o espinho da espinheza aqui do espinhamento pra onde você tem que ir? eu acho que eu tenho que subir num bicho desse aqui ó e ir pra onde? ai eu tenho que ficar pulando pros outros ó olha o espinho olha o espinho droga o que eu fiz? eu errei essa fase do edu aqui não é de gente bem não tá? isso daqui não é de gente bem não isso daqui é de gente que... isso daqui é de gente que... que morre logo Nilce? com o que você acha que você tá falando? já sei eu vou ficar em cima desse bicho até chegar no final eu peguei ele vindo pra esse lado não morre não morre calma tô bem também nem foi só disso tá nem foi só disso é as vezes é uma pegadinha do edu né é ai eu não preciso entrar no cano não é mesmo dona Nilce eu sei quer acabar o jogo Nilce quer acabar o jogo? quer acabar o jogo? o jogo acaba onde? o jogo eu não sei onde é que o jogo acaba você vai continuar voando ali? tem um copo ali ó tem um copo ali ó tem um copo ali ó eu acho que eu passei por cima dele Nilce sério? tem um copo aqui ó tem um copo aqui ó tem um copo aqui ó não sei ai ai edu e ai edu você driblou o edu? e ai edu? ah leon tem que demais você passou da fase? driblou edu? eu meio que roubei Nilce eu meio que roubei edu melhore tem uma falha no desenvolvimento do seu estágio edu? eu acho que eu achei cola menos xola menos leon eu sempre li o cola é que xolar não faz parte do vocabulário do leon não é o seguinte isso daqui como edu edu a gente sabe que deve ser a maior tranquilidade do mundo tá eu nunca vi ninguém fazer umas fases tão fáceis que nem ele mas beleza a gente vem aqui agora tamo aqui desse lado ótimo tranquilíssimo ó era pra cair ali? era pra ser difícil Edu? era pra ser difícil? me responde essa pergunta Edu cara legal né cara legal né ó gente fina esse cara véi e agora e agora e agora ó tem umas plantas grandes ali Leon você sabe com quem que você ta lidando? com Leon exatamente ainda bem que você sabe né essa pessoa informada pronto aí vem pro outro lado o negócio é que quando chega no mundo do Mario desse Mario aqui esse é meu universo tá que é o Mario World foi o que eu mais joguei pra onde que eu vou? eu não faço a mínima ideia ah tem alguma coisa a ver com aquela? ah não ah eu acho que essa fase não tem fim né Edu? é isso que você ta tentando me dizer Edu? você não acabou a fase? não dá pra chegar ali ó eu tenho que chegar caramba sai pra lá droga calma como é que eu chego ali? eu tenho que usar a bomba pra destruir ah obrigado muito obrigado você vai ser esmagado não tem que fazer nada aqui ó acabou Edu acabou Edu essa é a fase do Edu? então é isso galera essa foi aqui a nossa tentativa de jogar alguma das fases do Edu eu vou colocar o ID de uma fase dele aí embaixo pra você ir lá poder procurar por fase e poder adicionar ele como criador e você pode jogar todas as fases que ele já fez e as fases que ele vai criar também Edu de fases igual aquela música até a próxima galera não esqueça de avaliar o vídeo aí com o seu positivo, o seu like, o seu gostei tudo que a gente falou aqui do Edu foi brincadeira tá? até mais tchau 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 tchau